Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as últimas medidas anunciadas pela Europa para diminuir rapidamente a sua dependência ao gás russo. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Como consequência de uma política ambiental bastante abrangente que começou a ser implementada há mais de uma década, muitos países europeus abandonaram quase por completo o emprego do carvão para a geração de eletricidade. Com outros países indo ainda mais longe e começando a abolir o emprego da energia nuclear, decidindo focar-se no gás natural como um meio energético de transição até a adoção de meios 100% renováveis. O grande problema é que a produção europeia de gás natural, concentrado quase todo no Mar do Norte, é insuficiente para suprir toda aquela gigantesca demanda. Com a solução óbvia encontrada pelos europeus, sendo a aquisição do gás natural russo, já que a Rússia é o segundo maior produtor mundial de gás natural, atrás apenas dos Estados Unidos. Com o fim do carvão e com países abrindo mão da energia nuclear, o gás russo começou a ser adquirido em quantidades cada vez maiores, alcançando valores autenticamente astronômicos e deixando nações inteiras quase inteiramente dependentes dessa fonte. De todas as importações europeias de gás, cerca de 45% vem da Rússia, com a Alemanha e a Itália sendo os dois maiores compradores desse gás. Como o gás natural corresponde a cerca de 20% da grelha energética europeia, a Rússia detém hoje o controle direto sobre quase 10% da eletricidade europeia. Uma dependência que se mostrou desastrosa com a invasão russa da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, pelo fato da Europa estar, na prática, financiando uma parte importante do esforço de guerra russo na Ucrânia. De acordo com dados de acesso público, em 2021 a Europa pagou para a Rússia, em média, 200 milhões de euros por dia para adquirir gás natural. Isso significa que nos 31 dias em que já dura a guerra, a Europa enviou para a Rússia mais de 6 bilhões de euros. Um dinheiro que, como referi, com certeza está sendo usado para aliviar o exorbitante custo da invasão. E é com o objetivo de diminuir essa dependência ao gás russo e a participação europeia no financiamento indireto da invasão da Ucrânia, que alguns países europeus estão anunciando medidas importantes, como o acordo firmado há poucos dias entre a Alemanha e o Catar, para a compra de gás liquefeito daquele país do Golfo, que é hoje o terceiro maior exportador desse importante produto. Com os alemães anunciando que até junho desse ano, pretendem cortar em 50% a quantidade de gás comprado dos russos, planejando chegar a um corte de 70% até o final do ano. A Noruega e o Reino Unido também aumentarão a produção de gás dos seus campos no Mar do Norte, com os britânicos indo até mais longe, e anunciando que irão suspender certas medidas do seu plano ambiental, para permitir a exploração de novos campos de gás na região, para aumentar a produção e ajudar a cobrir a demanda europeia. E hoje, dia 25 de março, os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram um grande acordo para a venda de 15 bilhões de metros cúbicos de gás liquefeito norte-americano para a Europa. Uma venda que se realizará já agora em 2022, com a previsão de que essa quantidade suba para os 50 bilhões de metros cúbicos até 2023. Como referia em outros vídeos, os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo e de gás natural do mundo, produzindo, principalmente no Golfo do México e no Alasca, quase 30% mais petróleo do que a Arábia Saudita, e quase 50% mais gás natural do que a Rússia. No entanto, como estão a milhares de quilômetros da Europa, esse gás só pode ser enviado sob a forma líquida, o que significa que, além de ser mais caro do que o gás russo, exige também a construção de infraestruturas, que em alguns países europeus ainda não existe. Mas a Europa está mesmo empenhada em acabar com a sua dependência ao gás russo, com a Comissão Europeia informando que, no máximo até 2024, querem cortar em até 90% a compra de gás com origem na Rússia. Um plano que ganhou uma motivação extra, após o Putin anunciar que só venderá gás natural em rublos, e não mais em dólar. O que significa que, se algum país, incluído na lista de adversários da Rússia, quiser comprar gás russo, terá primeiro que gastar uma quantia extra para comprar rublos, uma moeda cada vez mais desvalorizada no mundo. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.